A espera acabou, viu? Os brasileiros que ficaram mais de um mês presos em Gaza embarcaram de volta ao país. O voo com o avião presidencial da Força Aérea Brasileira decolou às 11h50 no horário de Egito, por volta das 6h50 no horário de Brasília. A aeronave vai fazer paradas na Espanha e no Recife, no estado de Pernambuco. A chegada está prevista para as 11h30 da noite de hoje na Base Aérea de Brasília.